Olá amigos e amigas, acompanha Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão de exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem no botão inscrever-se no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta aí a nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram. Vamos ao que interessa, que é resolver a questão número 42, que caiu no segundo exame de suficiência de 2016 para bacharel. O assunto foi ativo e mobilizado, vamos ver ele aí juntos. Uma sociedade empresária tem por política substituir cada máquina utilizada na produção após 5 anos de uso. Para uma determinada máquina adquirida em julho de 2016, foram apuradas as seguintes informações de vida útil. Vida útil média informada pelo fabricante, 15 anos. Durabilidade média apurada pelas publicações técnicas especializadas, 12 anos. Existe na legislação tributária vigente a possibilidade de se utilizar em um período de 3 anos para depreciação, independentemente do real tempo de uso da máquina pela sociedade empresária. Considerando-se os dados informados e de acordo com o NBC-TG 27, ativo e mobilizado, a vida útil da máquina ser adotada para fins de registro contábil da depreciação será de... Letra A fala 3 anos por ser o período de tempo admitido pela legislação tributária vigente sem revisão anual. B. 5 anos por ser o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo sujeito a revisão anual. C. 12 anos por ser a durabilidade média apurada pelas publicações técnicas especializadas sujeito a revisão anual. E D. 15 anos por ser o prazo médio devido a hoje informado pelo fabricante sem revisão anual. Peço que pausem o vídeo, tentei responder. Daqui a pouco estou de volta, a gente resolve ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, a primeira observação que tem que ser feita nesse exercício é o seguinte. Independente da informação da fabricante fiscal, a empresa deve depreciar pelo tempo que ela julga que será utilizada para ele. Ou seja, a empresa vai utilizar, nesse caso, 5 anos de uso. Pois, ele diz aqui no exercício, uma sociedade empresária tem por política substituir cada máquina utilizada na produção após 5 anos de uso. Então, independente dessa informação aí da fabricante, ou essa informação de durabilidade média, apurada pelas publicações técnicas especializadas, ou até essa informação aqui fiscal da legislação tributária, não interessa. Independente de tudo isso, a empresa irá utilizar o prazo aí de 5 anos. Pois ela deve depreciar pelo tempo que ela julga que será utilizada para aquele bem. Então é isso aí. Então o tempo de uso da máquina pela empresa será mesmo de 5 anos. É o tempo pelo qual deve ser adotado o registro contábil. Portanto, aí, gabarito letra B. 5 anos, por ser o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo sujeito à revisão anual. E é sempre assim, no Brasil, utiliza essa metodologia aí. Beleza? Tranquilo? Se ficou alguma dúvida, mande aí um e-mail para contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em responder. Se você quiser se aprimorar mais aí com as normas, técnicas e por aí vai, com teorias, questões de concurso público, material complementar para você poder estudar, manda um e-mail para contabilidadetv.com, solicite um catálogo por lá. Continue acompanhando os vídeos, inscreva-se no canal para ficar sempre atualizado. Dê um gostei, é muito importante. Vamos juntos melhorar o nosso conhecimento aí na área contábil empresarial. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Fui!